Com Sangue Stephen King Com Sangue 16 de dezembro de 2020 1. Holly se levanta às 3 horas da madrugada. Ela já fez a mala. Já imprimiu o cartão de embarque da Delta. Só precisa estar no aeroporto às 7 e o trajeto é curto. Mas ela não consegue mais dormir. Na verdade, ela nem acharia que dormiu se não fosse o Fitbit. Que registra 2 horas e 30 minutos. Um sono leve e muito curto. Mas ela já se virou com menos. Ela toma café e um iogurte. A mala, pequena de mão, claro, está pronta ao lado da porta. Ela liga para o escritório e deixa uma mensagem para a Fitbit. Avisando que não vai ao escritório naquele dia. E talvez nem no resto da semana. Por motivos pessoais. Ela está prestes a encerrar a ligação quando outra coisa passa pela cabeça dela. Pede ao Jerome para dizer para a Bárbara que ela devia ver Relíquia Macabra, A Beira do Abismo e O Caçador de Aventuras, para a parte de ficção do trabalho sobre investigações particulares. Tem os três filmes na minha coleção. Jerome sabe onde fica a chave extra do meu apartamento. Depois disso, ela abre o aplicativo de gravação do celular e começa a acrescentar informações ao relato que está fazendo para Ralph Henderson. Está começando a achar que talvez tenha que enviar a gravação para ele, afinal. Apesar de Ali Winter ser sua terapeuta há anos, Holly fez umas pesquisas e procurou o Carl Morton depois que voltou das Aventuras Sombrias em Oklahoma e no Texas. O Dr. Morton tinha escrito dois livros sobre casos parecidos com os de Oliver Sacks, mas científicos demais para serem best-sellers. Ainda assim, ela achou que ele era o homem certo e o consultório dele ficava relativamente perto e por isso ela o procurou. Ela foi a duas consultas de cinquenta minutos com Morton, o suficiente para contar a história completa e sem cortes da parte dela do caso do forasteiro. Ela não se importou se o Dr. Morton acreditou em tudo, em uma parte ou em nada. O importante para Holly era botar para fora antes que aquilo pudesse crescer nela como um tumor maligno. Ela não procurou a Ali porque achou que envenenaria o trabalho que as duas estavam fazendo com as outras questões de Holly, o que era a última coisa que ela queria. Havia outro motivo para procurar um confessor secular como o Carl Morton. Você já viu outro como eu em algum lugar? Perguntaram o forasteiro. Holly não tinha visto. Ralph não tinha visto. Mas a lenda de criaturas assim, conhecidas pelos latinos dos dois lados do Atlântico como é o Cuco, existia havia séculos. Então, talvez houvesse outros. Talvez houvesse. Três. Perto do final da segunda e última consulta, Holly disse, Posso dizer o que eu acho que você acha? Sei que é muita impertinência. Mas posso? Morton abriu um sorriso que devia ter a intenção de ser encorajador, mas que Holly interpretou como indulgente. Não era tão difícil de interpretar como ele talvez gostasse de imaginar. Vá em frente, Holly. O tempo é seu. Obrigada. Ela tinha cruzado as mãos. Você deve saber que ao menos uma parte da minha história é verdade. Porque os acontecimentos foram bastante divulgados. Desde o estupro seguido de assassinato do pequeno Peterson em Oklahoma, até os acontecimentos, ao menos alguns daqueles, que ocorreram no buraco de Marysville, no Texas. A morte do detetive Jack Hoskin de Flint City, Oklahoma, por exemplo. Estou certa? Morton assentiu. Quanto ao resto da minha história, sobre o forasteiro que muda de forma e o que aconteceu com ele na caverna, você acredita que são ilusões induzidas pelo estresse? Estou certa sobre isso? Holly, eu não definiria... Ah, me poupe do jargão. Pensou Holly. Mas o interrompeu em seguida. Uma coisa que ela seria incapaz de fazer não muito tempo antes. Não importa como você define. Disse ela. Você pode acreditar no que quiser. Mas quero uma coisa de você, Dr. Morton. Você vai a muitas conferências e simpósios. Sei disso porque pesquisei sobre você online. Você publicou muitos artigos em vários periódicos médicos além dos seus livros e costuma receber compensações por sua presença nesse tipo de evento, acredito. Holly, você não está se afastando um pouco do assunto da sua história? E das suas percepções a respeito dessa história? Não, pensou ela. Por que essa história está contada? O que importa é o que vem depois. Espero que não seja nada. E provavelmente não será. Mas não faz mal ter certeza. Ter certeza ajuda a gente a dormir melhor à noite. Quando você comparecer a essas conferências e simpósios, quero que fale sobre meu caso. Quero que você o descreva. Pode anotar se quiser, não tem problema. Eu quero que você seja específico sobre minha crença. Que você pode ficar à vontade para diagnosticar como delirante. Dizendo que encontrei uma criatura que se renova comendador de quem está morrendo. Você pode fazer isso? E se algum dia... Algum dia encontrar alguém ou receber um e-mail de um colega terapeuta dizendo que tem ou teve algum paciente com o mesmo delírio, você pode dar o meu nome e meu número de telefone? E para ser neutra, o que ela sempre tenta ser? Ou uma colega terapeuta? Morton franziu a testa. Não seria muito ético. Engano seu, disse Holly. Eu verifiquei a lei. Conversar com o paciente de outro terapeuta seria antiético. Mas você pode dar ao terapeuta meu nome e meu telefone se eu permitir. E eu estou permitindo. Holly esperou a resposta dele. Ela faz uma pausa na gravação para ver a hora e pegar uma segunda xícara de café. Vai causar tremores e azia. Mas ela está precisando. Eu o vi pensando a respeito. Diz Holly no celular. Acho que o que fez diferença foi saber como minha história ficaria bem no próximo livro, artigo ou presença remunerada. E foi mesmo. Eu li um dos artigos e vi um dos vídeos. Ele muda os locais. Me chama de Karon Leade. Mas fora isso é tudo igual. Ele capricha quando fala sobre o que aconteceu com o bandido quando bati nele com o porrete feliz. O que fez a plateia do vídeo exclamar de surpresa. E tenho que admitir que ele sempre termina a minha parte das palestras dizendo que gostaria de falar com qualquer pessoa que tenha paciente sofrendo dos mesmos delírios fantasiosos. Ela faz uma pausa para pensar e retomar a gravação. O doutor Morton me ligou ontem à noite. Tenho um tempo. Mas eu sabia quem era na mesma hora e sabia que me levaria até Ondonski. Eu me lembro de uma coisa que você disse uma vez, Ralph. Existe o mal no mundo. Mas também existe uma força do bem. Você estava pensando no pedaço de cardápio que encontrou. O do restaurante de Dayton. Foi assim que eu me envolvi. Por um pedacinho de papel que podia facilmente ter voado com o vento. Talvez algo quisesse ser encontrado. Pelo menos é como eu gosto de pensar. E talvez essa mesma coisa, essa força, tenha mais uma tarefa para mim. Por que eu acredito no inacreditável? Não quero. Mas acredito. Ela para e guarda o telefone na bolsa. Ainda está cedo para ir para o aeroporto. Mas ela vai mesmo assim. Ela é assim. Vou chegar cedo no meu próprio enterro. Pensa ela. E abre o iPad para chamar o Uber mais próximo. Cinco. Às cinco da manhã, o terminal enorme do aeroporto está quase completamente vazio. Quando está cheio de viajantes, às vezes quase explodindo o tamanho da falação, quase não dá para perceber a música que sai dos alto-falantes. Mas aquela hora, sem nada além do zumbido da enceradeira do faxineiro como concorrência, The Shane, do Flatwood's Mac, além de ser sinistra, parece um arauto da desgraça. Não tem nada aberto depois de passar pela checagem de segurança. Só um álbum pen, mas para a rola é suficiente. Ela resiste à tentação de tomar uma terceira xícara de café e escolhe um copo de plástico de suco de laranja e um lanche leve. Ela leva a bandeja para uma mesa no fundo, onde toma o suco e come o bagel. Quando acaba, depois de olhar ao redor para ter certeza de que não tem ninguém por perto, na verdade, ela é a única cliente, ela pega o celular e continua o relato, falando baixo e parando de tempos em tempos para organizar os pensamentos. Ela espera que Ralph nunca receba aquilo. Ainda espera que o que acha que pode ser um monstro acabe sendo apenas uma sombra. Mas se ele receber, ela quer ter certeza de que ele vai ouvir tudo. Principalmente se ela estiver morta. 6. Do relato de Holly Gibney para o detetive Ralph Henderson. Ainda é dia 16 de dezembro. Estou no aeroporto. Cheguei cedo e tenho um tempo. Bastante tempo, na verdade. Pausa. Acho que parei quando estava contando que conheci o doutor Morton na mesma hora. Desde que ele disse oi. Ele falou que tinha conversado com o advogado depois da nossa última consulta. Segundo ele, só por curiosidade. Para descobrir se eu estava certa quando falei que me colocar em contato com o terapeuta de outro paciente não seria falha ética. No fim das contas, é uma área nebulosa. Disse ele. Então não fiz o que você pediu. Principalmente porque você decidiu parar com a terapia. Ao menos comigo. Mas a ligação que recebi ontem de um psiquiatra de Boston chamado Joey Lieberman me fez reconsiderar. Ralph. Tal morto tinha notícias reais de outro possível forasteiro. Havia mais de um ano. Mas não me ligou. Ficou acanhado. Como pessoa acanhada, eu entendo isso. Mas sinto raiva de qualquer modo. Acho que não devia. Porque o Sr. Bell não sabia sobre o Andonski na época. Mas mesmo assim. Pausa. Estou me adiantando. Desculpe. Vamos ver se consigo seguir a ordem dos acontecimentos aqui. Em 2018 e 2019, o Dr. Joel Lieberman estava atendendo um paciente que morava em Portland, Maine. O paciente pegava o donista, que suponho que seja um trem, para comparecer às consultas mensais em Boston. O homem, Dan Bell, é o nome dele, é um senhor idoso que pareceu perfeitamente irracional para o Dr. Lieberman, exceto pela crença firme de que tinha descoberto a existência de uma criatura sobrenatural, que ele chamou de vampiro psíquico. O Sr. Bell acreditava que essa criatura existia havia muito tempo, pelo menos em 60 anos, talvez bem mais. Lieberman foi a uma palestra que meu terapeuta Morton deu em Boston. Isso foi no verão passado, em 2019. Durante a palestra, o Dr. Morton discutiu o caso de Carolyn Age. Eu, em outras palavras. Ele pediu aos presentes que tivessem pacientes com delírios similares para fazerem contato com ele, como eu tinha pedido. E Lieberman fez. Entendeu a história? Morton falou sobre meu caso, como o pedi. Ele perguntou se havia médicos ou terapeutas com pacientes que tivessem convicções neuróticas similares, também como o pedi. Mas por um ano e quatro meses não me colocou em contato com Lieberman, como eu praticamente implorei que ele fizesse. As preocupações éticas o impediram, mas havia algo mais. Vou chegar lá. Mas ontem, o Dr. Lieberman ligou para o Dr. Morton de novo. O paciente dele, de Portland, tinha parado o dia e as consultas haviam tempo. E Lieberman supôs que não o veria mais. Mas no dia seguinte à explosão da escola McReed, o paciente ligou do nada e perguntou se podia ter uma consulta de emergência. Ele estava muito perturbado. E Lieberman abriu um horário de encaixe para ele. O paciente, Dan Bell, como agora eu sei, alegou que a bomba da escola McReed foi trabalho do vampiro psíquico dele. Declarou isso sem hesitar. Ele estava tão abalado que o Dr. Lieberman pensou em intervenção. E talvez até uma curta internação involuntária. Mas o homem se acalmou e disse que precisava discutir as ideias com uma pessoa que ele só conhecia como Carolyn Age. Eu preciso consultar minhas anotações agora. Pausa. Pronto. Peguei. Aqui quero citar Morton da forma mais exata possível. Por que foi o outro motivo para ele ter hesitado em me ligar? Ele disse. Não foram só preocupações éticas que me impediram, Holly. Há um grande perigo em botar pessoas com concepções delirantes similares juntas. Elas têm a tendência de reforçar as ideias uma da outra. O que pode aumentar a neurose até virar uma psicose intensa. Isso é bem documentado. Então por que fez contato? Porque muito da sua história foi baseada em fatos conhecidos. Disse ele. Porque em um certo grau desafiou minhas crenças. E porque o paciente de Lieberman já sabia sobre você. Não pelo terapeuta dele. Mas por um artigo que escrevi sobre seu caso na Psychiatric Quarterly. Ele disse que Carolyn Age o entenderia. Entende o que quero dizer sobre uma possível força do bem, Ralph. Dumbbell estava me procurando. Assim como eu estava procurando antes de poder ter certeza de que ele ou qualquer outro forasteiro existia. Vou te dar o número do escritório e do celular do Dr. Lieberman. Disse o Dr. Morton. Ele vai decidir se deve ou não colocar você em contato com o paciente dele. Ele perguntou se eu também tinha preocupações relacionadas à explosão da escola na Pensilvânia. Preocupações relacionadas às nossas discussões na terapia. Ele estava sendo arrogante ao dizer isso, pois não houve discussões. Só eu falava e Morton ouvia. Eu agradeci por ele fazer contato comigo, mas não respondi à pergunta. Acho que eu ainda estava com raiva por ele ter esperado tanto tempo para me ligar. Aqui há um suspiro alto. Na verdade, não tem, acho, nenhum. Eu ainda preciso trabalhar nos meus problemas de raiva. Vou ter que parar daqui a pouco, mas não devo demorar para atualizar a história para você. Liguei para o celular de Lieberman porque já era a noite. Eu me apresentei como um quer-only-aid e pedi nome e número de contato do paciente dele. Ele me deu ambos, com certa relutância. Ele disse O Sr. Bell está ansioso para falar com você. E depois de pensar bem, decidi concordar. Ele está bem idoso agora. E isso é como um último desejo. Se bem que devo acrescentar que, por a fixação dele com o dito vampiro psíquico, ele não está sofrendo de nenhum dos declínios cognitivos que costumamos ver nos idosos. Isso me fez pensar no meu tio Henry Ralph, que tem Alzheimer. Tivemos que botá-lo numa casa de repouso semana passada. Pensar nisso me deixa muito triste. Lieberman disse que o Sr. Bell tem 91 anos. E a consulta mais recente deve ter sido bem difícil para ele, apesar de ele ter levado o neto para ajudar. Ele disse que o Sr. Bell está sofrendo de várias doenças físicas, sendo a pior delas insuficiência cardíaca. Ele também disse que, em outras circunstâncias, talvez ficasse com medo de que falar comigo fosse reforçar a fixação neurótica e prejudicar o resto do que poderia ser uma vida frutífera e produtiva. Mas considerando a idade atual do Sr. Bell e a condição dele, ele achava que isso não era um problema. Ralph, pode ser projeção da minha parte, mas achei o Dr. Lieberman meio pomposo. Ainda assim, ele disse uma coisa no final da nossa conversa que me emocionou. E isso me marcou. Ele disse, Ele é um homem idoso que está com muito medo. Tente não deixá-lo com mais medo do que já está. Não sei se consigo fazer isso, Ralph. Eu mesma estou com medo. Pausa. O aeroporto está ficando cheio e tenho que ir para o meu portão. Então vou terminar rápido. Liguei para o Sr. Bell e me apresentei como Carol Lieide. Ele perguntou meu verdadeiro nome. Isso foi como o meu rio Rubicão, Ralph, e eu o atravessei. Eu disse que era Holly Dibney e perguntei se podia ir vê-lo. Ele disse, Se for sobre a explosão da escola e a coisa que se apresenta com Mondonsky, venha o mais rápido possível. Sete. Com uma mudança de aeronave em Boston, Holly chega a Portland Jetport antes do meio-dia. Ela faz check-in no Embassy Suites e liga para o número de dumbbell. O telefone toca mais de duas vezes. Tempo suficiente para Holly se perguntar se o homem teria morrido durante a noite, deixando suas perguntas sobre Charles Chipiondonsky sem resposta, supondo que o sujeito tenha mesmo respostas. Quando ela está quase encerrando a ligação, um homem a atende. Não o dumbbell, um homem mais jovem. Alô? Aqui é a Holly, diz ela. Holly Dibney. Eu queria saber quando... Ah, senhora Dibney. Agora seria ótimo. Meu avô está tendo um bom dia. Dormiu a noite toda depois de falar com você e não consigo lembrar a última vez que isso aconteceu. Você tem um endereço? O Lafayette 19. Isso mesmo. Sou Brad Bell. A que horas você consegue chegar? Assim que eu conseguir um Uber. E um sanduíche, ela pensa. Um sanduíche também seria bom. Oito. Quando ela entra no banco de trás do Uber, o telefone toca. É Jerome, querendo saber onde ela está. O que está fazendo e se ele pode ajudar. Holly pede desculpas, mas diz que é um assunto pessoal. Diz que vai contar depois, se puder. É sobre o tio Henry? Pergunta a ele. Você está caçando alguma opção de tratamento? É o que Pete acha. Não. Não é sobre o tio Henry. É um outro homem idoso. Ela pensa. Um que pode ou não ter compus mentes. Jerome, eu não posso mesmo falar sobre isso. Tudo bem. Desde que você esteja bem. É uma pergunta, na verdade. E ela acha que ele tem o direito de perguntar. Porque ele se lembra de quando ela não estava bem. Eu estou bem. E para provar que ela não perdeu nenhum parafuso, não esqueça de falar com Bárbara sobre os filmes de detetive particular. Já falei. Já falei, disse ele. Pete passou o recado. Diz que talvez ela não possa usar no trabalho. Mas que vão fornecer uma base valiosa. Holly faz uma pausa e sorri. Além disso, são muito divertidos. Vou contar para ela. E você tem certeza de que... Estou bem. Diz ela. Mas ao encerrar a ligação, ela pensa no homem, na coisa que ela e Ralph enfrentaram na caverna e estremece. Ela mal aguenta pensar naquela criatura. E se houver outra, como ela vai poder encará-la sozinha? Nove. Holly não vai ter esse confronto na companhia de Dumbbell. Ele pesa os 40 quilos e está sentada em uma cadeira de rodas com um tanque de oxigênio preso ao lado. Isso a lembra de Love e Bolton. Uma mulher que ela e Ralph conheceram no Texas. Mas Love ainda estava cheia de vitalidade. Bell é um homem em sombra. Com fiapos brancos de cabelo em volta do crânio, quase inteiramente careca, em uma casa bonita e velha de tijolos marrons cheia de móveis bons e velhos. A sala é arejada. As cortinas estão abertas para permitir a entrada da fria luz do sol de dezembro. Mas os odores por baixo do aromatizador de ambientes, Gleide e Dock de Macieis, se ela não estiver enganada, a lembram inevitavelmente dos odores. Teimosos e que não podiam ser ignorados, que ela detectava no saguão do residencial geriátrico das colinas. Vi que Vaporupi, Bengue, Talquempó, Urina, o fim da vida se aproximando. Ela é levada à presença de Bell pelo neto. Um homem de uns 40 anos, cujas roupas e trejeitos parecem curiosamente antiquados, quase polidos. No corredor há desenhos e lápis emoldurados, retratos de rosto de quatro homens e duas mulheres, todos bons e todos feitos pela mesma mão. Parece uma estranha apresentação à casa. A maior parte das pessoas parece desagradável. Tem um quadro bem maior acima da lareira da sala, onde o fogo pequeno e aconchegante foi aceso. Esse, uma pintura a óleo, mostra uma bela jovem com olhos escuros e alegres. Minha esposa, diz Bell com a voz rouca, morta há muitos anos e como sinto a falta dela. Bem-vinda à nossa casa, senhora Dibney. Ele leva a cadeira de roda até ela, respirando, chiando com esforço, mas quando o neto se adianta para ajudar, Bell o dispensa. Ele estica a mão que a artrite transformou numa escultura de madeira. Ela a aperta com cuidado. Você almoçou? Pergunta Brad Bell. Sim, diz Holly. Um sanduíche de frango engolido rapidamente num curto trajeto do hotel até aquele bairro obviamente chique. Gostaria de chá ou café? Ah, e temos doces de padaria Tufalquettes. São deliciosos. Chá está ótimo, diz Holly. E eu adoraria um doce. Quero chá e um folhado, diz o homem idoso. De maçã ou mistilo? Tanto faz. As ordens, diz Brad e os deixa sozinho. Dumbbell se inclina para a frente na mesma hora. O olhar fixo nude Holly. E diz em um tom baixo e conspiratório. Brad é terrivelmente gay, sabe? Ah, Holly não consegue pensar em mais nada a dizer exceto tive certeza que era. Mas isso parecia grosseria. Terrivelmente gay. Mas é um gênio. Ele me ajudou com as minhas pesquisas. Posso ter certeza. Eu tenho certeza. Mas foi Brad que encontrou a prova. Ele balança um dedo na direção dela, separando cada sílaba. Incontestável. Olha, sente e sente em uma cadeira de encosto alto, os joelhos unidos e a bolsa no colo. Ela está começando a achar que Bell realmente está sendo vítima de uma fantasia neurótica e que ela está percorrendo um beco sem saída. Isso não a irrita nem exaspera. Ao contrário, só a enche de alívio. Porque se ele estiver, ela deve estar sofrendo de síndrome do Ford Azul afinal. Me conte sobre a sua criatura. Diz Dan, se inclinando ainda mais para a frente. Neste artigo, o doutor morto diz que você o chama de forasteiro. Os olhos brilhantes e exaustos ainda estão grudados nos dela. Holly pensa em um abutre de desenho animado, sentado em um galho de árvore. Embora um dia já tivesse sido difícil para Holly não fazer o que as pessoas pediam, quase impossível, ela balança a cabeça. E ele se encosta na cadeira de rodas, decepcionado. Não? Você já sabe a maior parte da minha história pelo artigo que o doutor Morton publicou na Fisiquiátrica e Quartel e pelos vídeos que pode ter visto na internet. Eu vim ouvir a sua história. Você chamou o Donski de coisa. Quero saber como você pode ter tanta certeza de que ele é um forasteiro. Forasteiro é um bom nome para ele. Muito bom. Bel ajeita a cânula que tinha ficado torta. Um ótimo nome. Vou contar quando o chá e os doces chegarem. Vamos lá para cima. Na sala de trabalho do Brad. Vou contar tudo. Você vai ficar convencida. Ah, vai. Brad? Brad sabe tudo. Diz Dan, balançando a mão de escultura de madeira. É um bom garoto. Gay ou não. Holly tem tempo para refletir que, quando se tem 90 anos, até homens 20 anos mais velhos do que Brad Bell devem parecer garotos. E um menino inteligente. E você não precisa me contar sua história se não quiser. Embora eu fosse adorar que você preenchesse algumas lacunas sobre as quais tenho curiosidade. Mas antes de eu contar o que sei, devo insistir para que você me conte o que a fez desconfiar de um Donski. É um pedido razoável. E ela explica seus motivos. Como são mesmo. Foi mais que aquele pontinho de pelo ao lado da boca que ficou incomodando. Concluiu ela. Era como se ele tivesse colocado um bigode falso. E estivesse com tanta pressa quando arrancou que não tirou tudo. Só que, se ele podia mudar a aparência física toda, por que precisaria de um bigode falso? Bell balança a mão de novo. O seu forasteiro tinha pelos no rosto? Holly pensa um pouco com a testa franzida. A primeira pessoa, que ela sabia que o forasteiro incorporou, um auxiliar chamado Hitch Holmes, não tinha. A segunda também não. O terceiro alvo tinha cavanhaque. Mas quando Holly e Ralph enfrentaram o forasteiro na caverna do Texas, a transformação dele no filho de Love e Bolton não tinha terminado. Acho que não. O que você está dizendo? Acho que eles não conseguem fazer crescer pelos no rosto. Diz Bell. Acho que, se você visse seu forasteiro nu, estou supondo que você não viu. Não. Diz Holly. E por que não consegue segurar? Eca. Isso faz dança o rir. Se tivesse visto, acho que ele não teria pelos pubianos. E as axilas seriam lisas. A coisa que encontramos na caverna tinha cabelo na cabeça. Rondonski também tem. George também tinha. George? É como chama o homem que entregou o pacote com a bomba na escola McReed. George. Ah, entendi. Dan parece meditar sobre isso por um momento. Um sorrisinho toca os cantos da boca dele. Mas somem. Mas cabelo na cabeça é diferente, não é? Crianças têm cabelo na cabeça antes da puberdade. Algumas nascem com o cabelo na cabeça. Holly entende o que ele diz e espera, mesmo que seja importante. E não só mais uma faceta do delírio daquele homem idoso. Tem outras coisas que o cara da bomba, George se você preferir, não pode mudar da forma como mudará a aparência física. Ele precisou vestir um uniforme falso e usar óculos falsos. Precisou de uma van falsa e de um leitor de pacotes. E precisou de um bigode falso. Rondonski também talvez tenha sobrancelhas falsas, disse Brad, chegando com uma bandeja. Nela há um bule de chá e uma pilha de folhados. Mas provavelmente não. Observei fotos dele até meus olhos praticamente escorrerem pela cara. Acho que ele talvez tenha feito implante para normalizar o que talvez fosse só uma penugem. Da mesma forma que sobrancelhas de bebê são só uma penugem. Ele se inclina para colocar a bandeja na mesa de centro. Não, não. Vamos para a sua sala de trabalho, diz Dan. Está na hora de botar o show para rolar, senhora Dibney. Holly, pode me empurrar? Estou um pouco cansado. Claro. Eles passam por uma sala de jantar formal e uma cozinha enorme. No fim do corredor tem uma cadeira de escada, que sobe até o segundo andar em um trilho de aço. Holly espera que seja mais confiável do que o elevador no Frederick building. Brad mandou instalar isso quando perdi o movimento das pernas, diz Dan. Brad entrega a bandeja a Holly e transfere o homem para a cadeira com facilidade de quem tem prática. Dan aperta um botão e começa a subir. Brad pega a bandeja de volta e ele e Holly andam ao lado da cadeira, que é lenta, mas firme. Sua casa é muito bonita, diz Holly. Deve ter sido muito cara. É o corolário não enunciado. Mesmo assim, Dan lê a mente dela. Meu avô. Fábrica de polpa e papel. A ficha cai para Holly. O armário de suprimentos do escritório é cheio de papel bel para a copiadora. Dan vê o rosto dela e sorri. É isso mesmo. Produtos de papel bel, agora parte de um conglomerado estrangeiro que manteve o nome. Até os anos 1920, meu avô era dono de fábricas por todo o oeste do Maine, em Lewiston, Lisbon Falls e McNeigh Falls. Tudo fechado agora. Ou transformado em shopping center. Ele perdeu boa parte da fortuna na queda da bolsa de 1929 e na Grande Depressão. A vida não foi moleza nem para o meu pai nem para mim. Nós tivemos que trabalhar para pagar nossa cerveja e nossas balinhas. Mas conseguimos ficar com a casa. No segundo andar, Brad transfere Dan para a cadeira de rodas e o prende a outro tanque de oxigênio. Esse andar parece consistir em uma sala grande onde o sol de dezembro está proibido de entrar, pois as janelas foram cobertas com cortinas blackout. Tem quatro computadores em duas escrivaninhas. Vários consoles de jogos que parecem moderníssimos aos olhos de Holly. Um monte de equipamentos de áudio e uma TV de tela plana gigantesca. Vários alto-falantes foram colocados nas paredes. Mais dois nas laterais da TV. Coloca a bandeja na mesa, Brad, antes que você derrame tudo. A mesa que Dan indica com as mãos de madeira está coberta de revistas de computação. Várias são edições da Soundfile, da qual Holly nunca ouviu falar. Pendrives, HDs externos e cabos. Holly começa a tentar abrir espaço. Ah, bota essa porcaria toda no chão, diz Dan. Ela olha para Brad, que a sente com um pedido de desculpas. Sou meio bagunceiro, diz ele. Quando a bandeja está num lugar seguro, Brad serve chá e coloca doces em três pratos. Parecem deliciosos, mas Holly não sabe mais se está com fome. Ela está começando a se sentir como Alice na festa do chapeleiro maluco. Dan Bell toma um gole de chá, estala os lábios, faz uma careta e coloca a mão no lado esquerdo da camisa. Brad vai para o lado dele na mesma hora. Está com seus comprimidos, vovô? Sim, sim, diz Dan. E bate no bolso lateral da cadeira de rodas. Estou bem. Não precisa ficar rondando. É só a empolgação de receber alguém em casa. Uma pessoa que sabe. Acho que isso vai ser bom para mim. Não tenho tanta certeza, vovô, diz Brad. Talvez seja melhor tomar um comprimido. Estou bem, eu falei. Senhor Bell, diz Holly. Dan, diz o homem, mais uma vez balançando o dedo. Está grotescamente torto por causa da artrite, mas ainda repreende. Sou Dan. Ele é Brad. E você é Holly. Somos todos amigos aqui. Os três mosqueteiros. Ele ri de novo. Desta vez, o som é sem fôlego. Você tem que ir mais devagar, diz Brad, a não ser que queira parar no hospital novamente. Sim, mãe, diz Dan. Ele fecha a mão na frente do nariz bicudo e respira fundo o oxigênio várias vezes. Mais uma vez lembrando a Holly de Love Bolton. Agora me dá um folhado. E precisamos de guardanapos. Mas não tem guardanapos. Vou pegar umas toalhas de papel no banheiro. Diz Brad e se afasta. Dan se fira para Holly. Terrivelmente esquecido, além de terrivelmente gay. Onde eu estava mesmo? E isso importa? Alguma coisa que importa? Pergunta-se, Holly. Eu estava contando que meu pai e eu tivemos que trabalhar para ganhar a vida. Você viu os quadros lá embaixo? Vi, diz Holly. Seu e suponho. Sim, sim. Todos meus. Ele levanta as mãos retorcidas. Antes disso acontecer comigo. São muito bons. Não são ruins, diz ele. Embora os do corredor não sejam os melhores. Aqueles foram de trabalho. Brad os pendurou. Insistiu em fazer isso. Eu também fiz umas capas de livros dos anos 1950 e 1960. Para editoras como a Gold Medal e a Monarque. Eram bem melhores. A maioria de crime. Gatas com pouca roupa e armas automáticas soltando fumaça. Traziam um dinheirinho. Irônico quando se pensa no meu emprego de tempo integral. Eu fui da polícia de Portland. Me aposentei aos 68 anos. Trabalhei meus 40 anos e mais quatro. Não só artista, mas outro policial. Pensa Holly. Primeiro Bill. Depois Pete. Agora ele. Ela pensa novamente que uma força invisível, porém forte, parece estar puxando-a para aquilo. Insistindo silenciosamente em paralelos e continuações. Meu avô era um capitalista dono de fábrica. Mas desde então todos fomos da polícia. Meu pai foi e eu segui os passos dele. E meu filho seguiu os meus. O pai de Brad. É dele que estou falando. Ele morreu em um acidente quando estava perseguindo um homem. Provavelmente bêbado. E dirigiu um carro roubado. O homem sobreviveu. Talvez esteja viva até hoje. Até onde sei. Sinto muito. Diz Holly. Dan ignora as condolências dela. Até a mãe de Brad foi do ofício. Bom, de certa forma. Ela era estenógrafa de tribunal. Quando ela morreu, eu fiquei com o garoto. Não ligo se ele é gay ou não. Nem o departamento de polícia. Apesar de ele não trabalhar lá em tempo integral. Para ele é mais um hobby. O que ele faz é... Isso. Ele aponta a mão deformada para o equipamento de computadores. Eu trabalho com áudio para videogames. Diz Brad baixinho. A música, os efeitos, a mixagem. Ele voltou com um rolo de papel toalha. Holly pega duas folhas, abre no colo e coloca o doce até agora intocado em cima. Dan continua. Parecendo perdido num passado. Depois que meus dias de patrulha acabaram e eu nunca cheguei a detetive, também nunca quis, eu trabalhei quase o tempo todo no atendimento. Alguns policiais não gostam de ficar sentados a uma mesa. Mas eu nunca me importei. Porque eu tinha outro trabalho. E me manteve ocupado por muito tempo depois da aposentadoria. Você poderia dizer que era um lado da moeda. O que Brad faz quando o chamam é o outro lado. Nós dois juntos, Holly. Nós pegamos esse merdinha. Com o perdão do linguajá. Ele está na nossa mira há anos. Holly finalmente deu uma mordida no folhado. Mas agora abre a boca, permitindo que uma chuva incomum de migalhas caia nas toalhas de papel no colo. Anos? É, diz Dan. Brad sabe desde que tinha uns vinte e poucos anos. Ele trabalha comigo nisso desde dois mil e cinco, mais ou menos. Não é isso, Brad? Um pouco depois, diz Brad, depois de engolir um pedaço do folhado dele. Dan dá de ombros. Parece um gesto doloroso. Tudo começa a ficar confuso quando se tem a minha idade, diz ele. E volta um olhar que é quase de raiva para Holly. As sobrancelhas peludas, ali não tem nada falso, estão unidas. Mas não sobre o Donski, como ele está se chamando agora. Sobre ele, está tudo claro. Desde o começo, ou pelo menos onde eu entrei. Nós arrumamos um show e tanto para você, Holly. Brad, aquele primeiro vídeo está pronto? Prontinho, vovô. Brad pega o iPad e usa o controle remoto para ligar a TV grande. Está mostrando só uma tela azul e a palavra pronto. Holly espera que ela esteja pronta. 10 Eu tinha 31 anos quando o vi pela primeira vez, diz Dan. Sei disso porque minha esposa e meu filho fizeram uma festa de aniversário para mim uma semana antes. Parece que foi muito tempo atrás. E ao mesmo tempo, parece que não passou tempo nenhum. Eu ainda trabalhava nas viaturas com rádio na época. Marcel Duchamp e eu estávamos estacionados perto da Via Marginal, atrás de um banco de neve, esperando por motoristas que ultrapassassem o limite de velocidade, o que não era muito provável de acontecer numa manhã de dia da semana. Comendo rosquinha, tomando café. Lembro que Marcel estava me zoando por causa de uma capa de livro que eu tinha feito. Me perguntando o que minha esposa achava de eu desenhar mulheres gostosas só de calcinha e sutiã. Acho que eu estava dizendo que a esposa dele tinha pousado para aquela quando o cara correu até o carro e bateu na janela do motorista. Ele para. Balança a cabeça. A gente sempre lembra onde estava quando recebe uma notícia ruim, não é? Holly pensa no dia em que descobriu que Bill Hodges tinha morrido. Jerome fez a ligação. E ela tinha quase certeza de que ele estava segurando o choro. Marcel abriu a janela e perguntou se o cara precisava de ajuda. Ele disse que não. Ele tinha um rádio transistorizado, que era o que a gente usava em vez de iPod na época. E perguntou se tínhamos ouvido sobre o que tinha acabado de acontecer em Nova York. Dan para, ajeita a cânula e ajusta o fluxo do oxigênio do tanque na lateral da cadeira. Nós não tínhamos ouvido nada além do que vinha pelo rádio da polícia. E Marcel desligou e sintonizou o regular. Encontrou o noticiário. Era disso que o radialista estava falando. Pode passar o primeiro, Brad. O neto de Dan está com o tablet no colo. Ele aperta um botão e diz para Holly. Vou espelhar isso na tela grande. Um segundo. Pronto. Lá vai. Na tela, com uma música séria, aparece o título de um noticiário antigo. Pior acidente aéreo da história. É o que diz. O que parece em seguida é uma filmagem preta e branca de uma rua da cidade que parece ter sido atingida por uma bomba. As consequências terríveis do pior desastre aéreo da história, diz o repórter. Em uma rua do Brooklyn estão os destroços de um jato que colidiu com outra aeronave no céu escuro de Nova York. Na cauda do avião, ou no que restava dela, Holly consegue ler Unite. A aeronave da Unite Airlines despencou em um bairro residencial de casas de tijolos marrons, matando seis pessoas em terra, além de oitenta e quatro passageiros e tripulação. Agora, Holly vê bombeiros com elmos antiquados correndo pelos destroços. Alguns estão carregando macas, nas quais estão presos corpos protegidos por cobertores. Normalmente, continua o repórter. Esse voo da Unite e o voo Transworld Airlines, com o qual ele se colidiu, estariam separados por quilômetros. Mas o avião da DWA, o voo 226, transportando quarenta e quatro passageiros, mais a tripulação, estava fora de rota. Ele caiu em Stead Island, mais corpos cobertos em macas, uma roda enorme de avião, a borracha destroçada e ainda soltando fumaça. A câmera mostra os destroços do 226 e Holly vê presentes de Natal embrulhados em papel colorido, espalhados para todo o lado. A câmera dá um zoom em um, que mostra um pequeno Papai Noel preso em um laço de fita. O Papai Noel está soltando fumaça e preto de fuligem. Pode parar aí, diz Dan. Brad cutuca o tablet e a TV de tela grande volta a ficar com a tela azul. Dan se vira para Holly. 132 mortos num total. E quando o aconteceu? O dia 16 de dezembro de 1960. 60 anos atrás, certinho. Só uma coincidência. Holly pensa. Mas um arrepio percorre sua espinha mesmo assim. E novamente ela reflete que pode haver forças nesse mundo movendo as pessoas como querem. Como homens e mulheres em um tabuleiro de xadrez. A confluência de datas pode ser coincidência. Mas ela pode dizer isso de tudo que a levou para aquela casa, mais uma de tijolos marrons, em Portland, no Maine. Não só o pedaço de papel que Ralph Henderson encontrou. O pedaço de papel que acabou deixando a cara a cara com um monstro. Mais tudo. Desde um monstro chamado Brady Hestifield. Porque foi Brady que permitiu que ela acreditasse primeiro. Houve um sobrevivente, diz Dan Bell, arrancando-a do devaneio. Holly aponta para a tela azul, como se as imagens ainda estivessem sendo exibidas. Alguém sobreviveu àquilo? Só por um dia, diz Brad. Os jornais o chamaram de garoto que caiu do céu. Mas foi outra pessoa que criou o apelido, diz Dan. Naquela época, na área metropolitana de Nova York, havia três ou quatro emissoras de TV independentes. Além das grandes redes. Uma delas era a WLPT. Já não existe mais, claro. Mas se algo está filmado ou gravado, há uma boa chance de dar para encontrar na internet. Prepare-se para um choque, mocinha. Ele assente para Brad, que começa a mexer num tablet de novo. Holly aprendeu ainda no colo da mãe, que com a aprovação tácida do pai, exibições ostensivas de emoção não eram só constrangedoras e desagradáveis, mas também vergonhosas. Mesmo depois de anos de tratamento com a Holly Winters, ela costuma manter os sentimentos sob controle rígido. Mesmo entre amigos. Todos ali são estranhos. Mas quando o trecho seguinte começa na tela grande, ela grita. Não consegue segurar. É ele. É um Donsky. Eu sei. Diz Dan Bell. Onze. Só que a maioria das pessoas diria que não era. E Holly sabe. Elas diriam. Ah, sim. Tem uma semelhança. Assim como há uma semelhança entre o Sr. Bell e o neto. Ou entre John Lennon e seu filho Julian. Ou entre mim e minha avó Estela. Elas diriam. Aposto que é o avô de Chip Ondonsky. Nossa. O fruto não cai mesmo longe do pé, não é mesmo? Mas Holly, assim como o homem idoso na cadeira de rodas, sabe. O homem segurando o microfone antiquado da WLPT tem um rosto mais arredondado do que Ondonsky. E as linhas de expressão sugerem que é 10, talvez até 20 anos mais velho. O cabelo curto está ficando grisalho e tem um bico de viúva. Diferente de Ondonsky. Ele tem o começo de uma papada. O que também é diferente de Ondonsky. Atrás dele, alguns bombeiros correm pela neve suja de fuligem. Pegando pacotes e bagagens. Enquanto outros apontam mangueiras para os destroços do avião da Unite. E para duas casas de tijolos marrons atrás. Uma ambulância Cadillac enorme e velha está se afastando com as luzes piscando. Aqui é Paul Freeman. Falando do Brooklyn. Do local do pior acidente aéreo da história americana. Diz o repórter, bufando o vapor branco a cada palavra. Todos os abortos desse jato da Unite Airlines foram mortos. Exceto um garoto. Ele aponta para a ambulância que está se afastando. O garoto, ainda não identificado, está naquela ambulância. Ele é... O repórter que se apresenta como Paul Freeman faz uma pausa dramática. O garoto que caiu do céu. Ele foi arremessado da parte traseira do avião. Ainda em chamas. E caiu em um banco de neve. Pessoas horrorizadas o rolaram na neve e apagaram as chamas. Mas eu ouvi ser colocado na ambulância e posso garantir que os ferimentos parecem graves. As roupas estavam quase todas queimadas ou derretidas na pele. Pare aí. Ordena o homem idoso. O neto faz o que ele manda. Dan se vira para Holly. Os olhos azuis desbotaram, mas continuam intensos. Está vendo, Holly? Está ouvindo? Tenho certeza de que para a plateia assistindo ele só pareceu horrorizado. Alguém fazendo trabalho em condições difíceis, mas... Ele não está horrorizado. Diz Holly. Ela está pensando na primeira aparição de Ondonski na escola McReed depois da bomba. Agora ela vê com olhos lúcidos. Ele está empolgado. Sim. Diz Dan e assente. Isso mesmo. Você entendeu. Que bom. Graças a Deus mais alguém entende. Diz Brad. O nome do garoto era Stephen Bouts. Diz Dan. E esse Paul Freeman viu o garoto queimado. Talvez tenha ouvido os gritos de dor. Porque as testemunhas dizem que o garoto estava consciente. Ao menos no começo. E sabe o que eu acho? O que passei a acreditar? Que ele estava se alimentando. Claro que estava. Diz Holly. Seus lábios estão dormentes. Dá dor do garoto e do horror dos passantes. Dá a morte. Sim. Se prepare para o próximo, Brad. Dan se encosta mais na cadeira. Com expressão cansada. Holly não se importa. Ela precisa saber o restante. Precisa saber tudo. A antiga febre voltou. Quando você foi procurar isso? Como descobriu? Vi as imagens que você acabou de assistir pela primeira vez naquela noite. No The Huntley Brinkley Report. Ele vê a incompreensão dela e sorriu um pouco. Você é jovem demais para se lembrar de Shetley Huntley e David Brinkley. Agora se chama NBC Night News. Se um emissor independente chegava a um grande evento de notícias primeiro e conseguia boas imagens, eles vendiam a reportagem para uma das redes. É o que deve ter acontecido com isso. E como o vovô pode ver? Diz Brad. Freeman chegou lá primeiro. Reflete, Holly. Você está dizendo. Você acha que Freeman provocou o acidente dos aviões? Dan Bell sacode a cabeça com tanta ênfase que os fios finos de cabelo voam. Não. Ele teve sorte. Ou apostou nas chances. Porque sempre há tragédias nas cidades grandes, não é? Chances para uma coisa como ele se alimentar. E quem sabe, uma criatura como ele pode estar sintonizada com a aproximação de grandes desastres. Talvez ele seja como um mosquito. Ele senta em cheiro de sangue a quilômetros, sabe? Como nós podemos saber se nem sabemos o que ele é? Passe o próximo vídeo, Brad. Brad começa o clipe. E o homem que aparece na tela grande é novamente Ondonsky. Mas está diferente. Mais magro. Mais jovem do que Paul Freeman. E mais jovem do que a versão Ondonsky fazendo a reportagem perto da lateral explodida da escola McReady. Mas é ele. O rosto está diferente. Mas é o mesmo. O microfone que ele está segurando tem as letras KTVT grudadas. Tem três mulheres com ele. Uma está usando um bóton de Kennedy. Outra carrega um cartaz amassado e meio maltratado. Que diz até o fim com JFK em 64. Aqui é David Van Peltz. Falando do Daily Plaza. Em frente ao Texas School Depository. Onde... Pausa. Diz Dan. E Brad faz isso. Dan se vira para Holly. É ele de novo, não é? É, diz Holly. Não sei se qualquer pessoa veria. Não sei bem como você viu tanto tempo depois da reportagem do acidente dos aviões. Mas é. Meu pai me disse uma coisa uma vez sobre carros. Ele disse que as empresas, a Ford, a Chevrolet, a Chrysler, oferecem muitos modelos diferentes e que os mudam de um ano para o outro. Mas são todos derivados da mesma base. Ele, Ondonsky. Mas as palavras somem e ela só consegue apontar para a imagem preta e branca na tela. Sua mão está tremendo. Sim. Diz Dan baixinho. Bem colocado. Ele é modelos diferentes. Da mesma base. Só que há pelo menos duas bases. Talvez mais. O que você quer dizer? Vou chegar lá. A voz dele está mais rouca do que nunca. E ele toma um pouco de chá para lubrificá-la. Eu só vi a reportagem por coincidência. Porque eu era espectador do Huntley & Brinkley, quando o assunto era notícias da noite. Mas depois que Kennedy levou o tiro, todo mundo mudou para Walter Cronkite. Inclusive eu. Porque a CBS tinha a melhor cobertura. Kennedy foi alvejado numa cesta. Essa reportagem saiu no CBS Avenue News no dia seguinte, sábado. Era o que o pessoal chama de notícia de base. Vá em frente, Brad. Mas comece do começo. O jovem repórter com paletó esporte xadrez horrível começa de novo. Aqui é David Van Pelt falando do Daily Plaza, em frente ao Texas School Depository, onde John F. Kennedy, o trigésimo terceiro presidente dos Estados Unidos, levou um tiro fatal ontem. Estou aqui com Greta Dyson, Monica Kellogg e Juanita Álvares, apoiadoras de Kennedy que estavam bem aqui onde estou quando os tiros foram disparados. Senhoras, podem me contar o que viram? Senhora Dyson. Tiros, sangue, tinha sangue da parte de trás da pobre cabeça. Greta Dyson está chorando o tanto que mal dá para entender o que ela fala. E Holly acha que o objetivo é esse mesmo. Os espectadores em casa devem estar chorando com ela, pensando que a dor dela representa a deles. E a dor de uma nação. Só o repórter, ele está ingerindo tudo, diz ela. Está fingindo estar preocupado e não se saindo muito bem, na verdade. Sem dúvida, diz Dan. Depois que a gente olha do jeito certo, fica impossível não ver. E veja as outras duas moças. Elas também estão chorando. Ora, muita gente está chorando naquele sábado. E nas semanas seguintes. Você está certa. Ele está ingerindo tudo. E você acha que ele sabia o que ia acontecer? Como um mosquito sentindo o cheiro de sangue? Não sei, diz Dan. Simplesmente não sei. Nós sabemos que ele só começou a trabalhar na KTVT naquele verão, diz Brad. Não consegui descobrir muito sobre ele. Mas isso eu encontrei. Da história da emissora na internet. E ele saiu na primavera de 1964. A próxima vez que ele aparece, ao menos que eu saiba, é em Detroit, diz Dan. Em 1967. Durante o que ficou conhecido na época como Rebelião de Detroit ou 12ª Revolta de Rua. Começou quando a polícia invadiu um bar clandestino de jogatina chamado Blighting Pig. E se espalhou por toda a cidade. Foram 43 mortos, 1.200 feridos. Foi a notícia principal por cinco dias. E foi o tempo que a violência durou. Isso foi de outra emissora independente. Mas foi comprado pela NBC. E passou no noticiário noturno. Vai em frente, Brad. Tem um repórter parado na frente de uma loja em chamas. Entrevistando o homem negro com sangue escorrendo pelo rosto. O homem está quase incoerente de tanto sofrimento. Ele diz que é sua tinturaria pegando fogo do outro lado da rua. E que ele não sabe onde estão a esposa e a filha. Elas desapareceram na confusão que se espalha pela cidade. Eu perdi tudo, diz ele. Tudo. E o repórter dessa vez se chama Jim Avery. Ele é um sujeito de TV de cidade pequena, com certeza. Mais robusto que Paul Freeman. Quase gordo. E baixo, seu entrevistado é bem mais alto. E calvo. Um modelo diferente a partir da mesma base. É Chipion Donsky enterrado naquela cara gorda. Também é Paul Freeman. E David Van Pelt. Como você soube disso, Sr. Bell? Como é que... Dan, lembra? É Dan. Como você pode ver a semelhança que não era só uma semelhança? Dan e o neto se entreolham e trocam um sorriso. Paul, ao ver essa comunicação momentânea, pensa de novo. Modelos diferentes, mesma base. Você reparou nos desenhos no corredor, não foi? Pergunta a Brad. Era o outro trabalho do vovô, quando ele estava na polícia. Ele tinha talento natural. Novamente, a ficha cai. Paul se vira para Dan. Você era desenhista. Esse era seu outro trabalho na polícia. Sim, mas eu fazia bem mais do que desenhar. Eu não era cartunista. Eu fazia retratos. Ele pensa e acrescenta. Você já ouviu gente que diz que nunca esquece um rosto? Em geral, elas estão exagerando ou mentindo. Eu não. O homem idoso fala com segurança. É um dom, olha e pensa. É tão velho quanto ele. Talvez o impressionasse uma época. Agora, era algo óbvio para ele. Eu o vi trabalhar, diz Brad. Se não fosse a artrite nas mãos, ele poderia se virar para a parede e desenhar você em 20 minutos, Holly. E cada detalhe estaria certo. Sabe aqueles desenhos do corredor? São todos de gente que foi pega por causa dos retratos do vovô. Ainda assim, ela começa a falar com dúvida. Lembrar rostos é só uma parte, diz Dan. Não ajuda quando é para captar a semelhança de um criminoso porque não fui eu que o vi. Você entende? Sim, diz Holly. Ela está interessada nisso por motivos além da sua identificação de ondons que nos disfarces variados. Ela está interessada porque, em seu trabalho, como investigadora, ainda está aprendendo. A testemunha entra. Em alguns casos, como o sequestro de carro ou roubo, várias testemunhas entram. Elas descrevem o criminoso. Só que é como o homem cego com o elefante. Conhece a história? Holly conhece. O cego que pega o rabo diz que é uma trepadeira. O que pega o rabo pensa que é um píton. O que pega a perna tem a certeza de que é o tronco de uma palmeira. Chega um ponto em que os homens cegos começam a brigar sobre quem está certo. Cada testemunha vê o cara de um jeito um pouco diferente, diz Dan. E se for uma testemunha? Ele ou ela o vê de jeitos diferentes em dias diferentes. Não, não, eles dizem. Eu me enganei. O roxo está gordo demais. Está magro demais. Ele tinha cavanhaque. Não, era bigode. Os olhos eram azuis. Não, eu dormi e pensei e acho que eram cinzentos. Ele inspira mais um pouco de oxigênio. Está com a cara mais cansada do que nunca. Exceto pelos olhos nas bolsas roxas. Eles brilham. Estão concentrados. Olhe e pensa que, se a coisa um dons que visse aqueles olhos, talvez sentisse medo. Talvez quisesse fechá-los antes de falarem demais. Ela acha que talvez já tenham falado demais. Mas meu trabalho é olhar além de todas as variações e ver as semelhanças. Esse é o verdadeiro dom e era o que eu botava nos meus desenhos. Foi o que eu botei nos primeiros desenhos desse cara. Olha. Do bolso lateral da cadeira, ele tira uma pequena pasta e entrega para ela. Dentro, há seis folhas de papel fino de desenho ficando ressecado com o tempo. Há uma versão diferente de Charles Chip e Ondonsky em cada uma. Não são tão detalhadas quanto a galeria do corredor, mas são extraordinárias. Nas primeiras três, ela vê Paul Freeman, David Van Pelt e Dean Avery. Você desenhou isso de memória? Pergunta a ela. Sim, diz Dan. Novamente, não se gabando, só declarando o fato. Os primeiros três foram desenhados logo depois que vi Avery, no verão de 1967. Fiz cópias, mas esses são os originais. Lembra-se da época Holly. O vovô viu esses homens na TV antes do videocassete, no DVD e da internet. Qualquer espectador comum viu o que via e pronto. Ele teve que contar com a memória, diz Brad. E esses outros? Ela abriu os outros três como cartas de baralho. Postos com cabelos diferentes, olhos e bocas diferentes, linhas diferentes, idades diferentes. Todos modelos diferentes a partir da mesma base. Todos Ondonsky. Ela consegue ver porque já viu o elefante. O fato de Dumbbell ter visto tanto tempo antes é incrível. Genial até. Ele aponta para os desenhos que ela está segurando um depois do outro. Aquele é Reginald Older. Ele apareceu em Westfield, Nova Jersey. Depois que John Lister matou a família toda. Entrevistou amigos e vizinhos aos prantos. O seguinte é Harry Veil, que apareceu em Cale State Furlington, depois que um zelador chamado Edward Jalloway atirou e matou seis pessoas. Veil estava na cena antes do sangue secar, entrevistando sobreviventes. O último. O nome me escapou. Fred Liebermerbach, diz Brad. Correspondente da WLS de Chicago. Ele cobriu os envenenamentos por Tylenol em 1982. Várias pessoas morreram. Ele conversou com parentes. Tenham todos os vídeos se você quiser ver. Ele tem muitos vídeos. Encontramos 17 versões do seu chip Ondonsky. Diz Dan. Dezessete. Holly está perplexa. Esses são só os que a gente sabe. Não precisa olhar todos. Junte os três primeiros desenhos e os levante na frente da TV, Holly. Não é uma caixa de luz, mas deve funcionar. Ela levanta os desenhos na frente da tela azul, sabendo que vai ver. É um rosto. O rosto de Ondonsky. Um forasteiro. Doze. Quando eles descem, Dumbbell não vai exatamente sentado na cadeira da escada. Ele vai balançando. Agora não só cansado, mas exausto. Holly não quer incomodá-lo mais, mas vai precisar. Dumbbell também sabe que não acabou. Ele pede a Brad para pegar um gole de uísque. Vovô, o médico disse. Foda-se o médico. Diz Dan. Vai me dar o ânimo. Nós vamos terminar. Você vai mostrar a Holly aquela última... coisa. E eu vou me deitar. Dormi a noite passada inteira e acho que hoje vai ser igual. Estou tirando um peso tão grande dos ombros. Mas agora está nos meus. Pensa a Holly. Eu queria que o Ralph estivesse aqui. Queria ainda mais que Bill estivesse. Brad leva um copo de gelé dos Flintstones com uma quantidade de uísque que só cobre o fundo. Dumbbell olha de cara feia, mas aceita sem comentar. Do bolso lateral da cadeira ele pega um frasco de comprimidos com uma tampa de rosca com facilidade de uso para idosos. Ele tira um comprimido e seis outros caem no chão. Droga, diz o homem. Pega esse aí, Brad. Deixa que eu pego, diz Holly, e pega os comprimidos. Enquanto isso, Dan coloca um na boca e engole com uísque. Isso eu sei que não é boa ideia, vovô. Diz Brad, a voz arrogante. No meu enterro, ninguém vai dizer que morri jovem e lindo. Responde, Dan. Um pouco de cor voltou às bochechas dele e ele está ereto na cadeira de novo. Holly, acho que tem uns vinte minutos antes do efeito desse dedinho quase inútil de uísque passar. Meia hora no máximo. Sei que você tem mais perguntas e que temos mais uma coisa para você olhar. Mas vamos tentar ser breves. Joel Lieberman, diz ela. O psiquiatra com quem você se consultou em Boston no começo de 2018. O que tem ele? Você não o procurou porque achava que estava maluco, não é? Claro que não. Eu fui pelo mesmo motivo que acho que você foi a Carl Morton, com os livros e palestras sobre pessoas com neuroses estranhas. Fui contar tudo o que sabia para alguém que era pago para ouvir. E para encontrar outra pessoa que tivesse motivos para acreditar no inacreditável. Eu estava te procurando, Holly. Assim como você estava procurando outro forasteiro. Eu não estava. Ela quase diz. Só que talvez lá no fundo ela estivesse. Senão, Rondonsky poderia ter passado despercebido. Apesar de Morton ter mudado os nomes e locais do artigo, foi fácil para o Brad encontrar o caso real. A coisa que se chamava Rondonsky não estava lá cobrindo a história. Aliás, Brad e eu olhamos todas as imagens de noticiários. Meu criminoso estava lá, diz Holly. Só que ele não apareceu em nenhuma imagem de TV. Ela bate nos desenhos dos vários disfarces de Rondonsky. Esse criminoso aparece na TV o tempo todo. Então ele é diferente, diz o homem idoso e dá de ombros. Assim como gatos domésticos e gatos selvagens são diferentes, porém parecidos. Mesma base, modelos diferentes. Quanto a você, Holly, você quase não foi mencionada nas reportagens. E nunca por nome. Só como uma cidadã que ajudou na investigação. Eu pedi para ficar de fora. Murmura, Holly. Aquela altura, eu já tinha lido sobre Carol Eade nos artigos do Dr. Morton. Tentei fazer contato com você pelo Dr. Lieberman. Fiz uma viagem até Boston para vê-lo. O que não foi fácil. Eu sabia que mesmo que você não tivesse percebido o que Rondonsky era, teria bons motivos para acreditar na minha história se a ouvisse. Lieberman ligou para Morton e aqui está você. Uma coisa perturba Holly. E muito. Por que agora? Você sabe sobre essa coisa há anos. A estava caçando, diz ela. Não estava caçando, diz Dan. Acompanhando seria uma forma mais precisa de dizer. Desde 2005, mais ou menos, Brad está monitorando a internet. Em todas as tragédias, em todos os tiroteios em massa, nós o procuramos. Não é Brad? É. Diz Brad. Ele nem sempre está presente. Não estava em Sandy Hook, nem em Las Vegas, quando Steven Paddock matou todas aquelas pessoas no show. Mas estava trabalhando na WFTV de Orlando em 2016. Ele entrevistou sobreviventes dos tiros da boate Pulse no dia seguinte. Ele sempre escolhe as pessoas mais chateadas. As que estavam no lugar ou que perderam amigos que estavam. Claro, pensa Holly. Claro. A dor deles é saborosa. Mas nós só soubemos que ele estava lá depois da bomba na escola na semana passada, diz Brad. Sabia, vovô? Não. Concorda, Dan. Apesar de termos olhado todas as imagens da notícia sobre a Pulse depois do acontecido. Como você deixou passar? Pergunta a Holly. A Pulse foi mais de quatro anos atrás. Você disse que nunca esquece um rosto e naquela época já conhecia o de Ondonsky. Mesmo com as mudanças, é sempre o mesmo. Um rosto de porco. Os dois olham para ela com a mesma cara franzida. E Holly explica o que Billy contou a ela. Sobre a maioria das pessoas ter rosto de porco ou rosto de raposa. Em cada versão que ela viu, o rosto de Ondonsky é redondo. Às vezes um pouco. Às vezes muito. Mas sempre um rosto de porco. Brad continua parecendo intrigado, mas o avô sorri. Isso é bom. Gostei. Se bem que há exceções. Algumas pessoas têm. Posto de cavalo. Conclui Holly por ele. É o que eu ia dizer. E algumas pessoas têm cara de foinha. Se bem que eu acho que dá pra dizer que as foinhas têm um aspecto de raposa, não é? Certamente, Philip Hennigar. Ele para de falar. Sim. E naquele aspecto, ele sempre tem cara de raposa. Não entendi. Mas vai, diz Dan. Mostra o trecho da pulse, Brad. Brad dá início ao vídeo e vira o iPad para Holly. Novamente, é um repórter fazendo uma reportagem de rua. Dessa vez, na frente de uma pilha enorme de flores e balões de coração e cartazes dizendo mais amor e menos ódio. O repórter está começando a entrevistar uma jovem aos prantos, com restos de terra ou rímel manchando as bochichas. Holly não escuta e desta vez não grita porque não tem fôlego. O repórter, Philip Hennigar, é jovem, louro, magro. Parece ter começado no emprego assim que saiu do ensino médio. E sim, ele tem o que Bill chamaria de rosto de raposa. Ele está olhando para o entrevistado com o que poderia ser preocupação, empatia, solidariedade ou avidez mal disfarçada. Congela. Diz Dan para Brad. E para Holly, você está bem? Aquele não é Ondonsky. Sussurra ela. É o George. É o homem que entregou a bomba na escola McReed. Ah, mas é Ondonsky. Diz Dan. Ele fala com gentileza. Quase com delicadeza. Eu já falei. Essa criatura não tem só uma base. Tem duas. Pelo menos duas. Treze. Holly desligou o celular antes de bater na porta dos Bell. E só pensa em ligá-lo de novo quando está no quarto do Embassy Suites. Seus pensamentos estão girando como folhas durante uma ventania. Quando o liga para continuar o relato para Ralph, ela vê que tem quatro mensagens de texto, cinco ligações perdidas e cinco mensagens na caixa postal. As ligações e as mensagens são todas da mãe. Charlotte sabe usar a mensagem de texto. Holly ensinou. Mas ela nunca usa esse recurso. Ao menos não com a filha. Holly acha que a mãe decidiu que o meio é insuficiente quando precisa elaborar uma onda de culpa realmente eficaz. Ela abre a mensagem de texto primeiro. Pete. Tudo bem, Eide. Estou cuidando das coisas. Pode fazer o que precisa. Qualquer coisa é só pedir. Holly sorri ao ler isso. Bárbara. Peguei os filmes. Parecem legais. Valeu. Vou devolver. A última, também do Jerome. Holly Berry. Apesar de tudo que descobriu na casa da rua Lafayette, ela tem que rir. E também lacrimeja um pouco. Todos gostam dela e ela gosta deles. É incrível. Ela tenta se agarrar a esse sentimento enquanto lida com a mãe. Já sabe como os recados de Charlotte na caixa postal vão terminar. Holly, como você está? Me liga. Esse foi o primeiro. Holly, preciso falar com você sobre ver seu tio no fim de semana. Me liga. O segundo. Onde você está? Por que seu celular está desligado? É muita falta de consideração. E se fosse uma emergência? Me liga. O terceiro. Aquela mulher do residencial das colinas, a senhora Braddock, eu não gostei dela. Ela pareceu muito arrogante. Ela ligou e disse que o tio Henry está muito chateado. Por que você não está retornando minhas ligações? Me liga. O quarto recado. O grande. O quinto. A simplicidade em duas palavras. Me liga. Holly entra no banheiro, abre a necessé e pega uma aspirina. Ela fica de joelhos e junta as mãos na beirada da banheira. Deus. Aqui é, Holly. Preciso ligar para minha mãe agora. Me ajude a lembrar que consigo ficar de pé sozinha sem ser malvada. Sem falar merda e sem entrar numa briga. Me ajude a terminar mais um dia sem fumar, porque ainda sinto falta dos cigarros, principalmente numa hora dessas. Também sinto saudades do Bill, mas estou feliz que Jerome e Barbara estão na minha vida. O Pete também, apesar de ele ser meio lerdo para entender as coisas às vezes. Ela começa a se levantar, mas volta rapidamente à posição. Também sinto saudades do Ralph e espero que ele esteja tendo férias divertidas com a esposa e o filho. Depois de colocar essa armadura, ou era o que ela esperava, Holly liga para a mãe. Charlotte é quem fala quase o tempo todo. O fato de Holly não contar onde está, ou o que está fazendo, nem quando vai voltar, deixa Charlotte muito irritada. Por baixo da raiva, Holly percebe medo. Porque Holly escapou. Holly tem vida própria. Isso não era para acontecer. O que quer que você esteja fazendo, você tem que vir no próximo fim de semana. Diz Charlotte. Nós temos que ir ver Henry juntas. Nós somos a família dele. Tudo que ele tem. Eu talvez não possa fazer isso, mãe. Por quê? Quero saber por quê. Por quê? Porque estou investigando um caso. Era o que Bill diria. Porque estou trabalhando. Charlotte começa a chorar. Sempre é o último recurso quando ela quer que Holly a obedeça. Não funciona mais. Mas ainda é o recurso automático e ainda a magoa. Eu te amo, mãe. Diz Holly no fim da ligação. É verdade? É. Foi o gostar que se perdeu. E amar sem gostar é como uma corrente com uma algema em cada ponta. Ela seria capaz de quebrar a corrente? Tirar a algema? Talvez. Ela já tinha discutido a possibilidade com Holly Winters várias vezes. Principalmente depois que a mãe lhe disse com orgulho que ela e o tio Henry tinham votado em Donald Trump. Eca. Ela consegue? Não agora. Talvez nunca. Durante a infância de Holly, Charlotte Gibney ensinou a filha, com paciência, talvez até com boas intenções, que ela era imprudente, indefesa, azarada, descuidada. Que ela era a menos. Holly acreditou nisso tudo até conhecer Bill Rogers, que achava que ela era a mais. Agora ela tem uma vida, com frequência uma vida feliz. Se ela rompesse com a mãe, isso faria dela uma pessoa menor. Eu não quero ser menos. Pensa Holly quando se senta na cama do quarto no Embassi Suites. Já passei por isso. Já senti isso. E até já comprei a camiseta. Acrescenta ela. Ela se levanta e pega uma coca no frigobar. A cafeína vai segurar a aspirina. Em seguida, abre o aplicativo de gravação do celular e continua o relato de onde tinha parado. Assim como rezar para Deus em que ela não acredita, ajuda a deixar sua cabeça mais lúcida. E quando termina, ela sabe como vai em frente. 14. Do relato de Holly Gibney para o detetive Ralph Henderson. Daqui em diante, Ralph, vou me esforçar para te passar nossa conversa palavra por palavra enquanto ainda está fresca na minha mente. Não vai ser totalmente precisa, mas vai chegar perto. Eu devia ter gravado a conversa, mas nem pensei nisso. Ainda tenho muito a aprender sobre esse trabalho. Só espero ter a oportunidade. Eu vi que o Sr. Bell, o Sr. Bell Velho, queria continuar. Mas quando o efeito daquela pequena dose de uísque passou, ele não conseguiu. Ele disse que precisava se deitar e descansar. A última coisa que ele disse para Brad foi algo sobre as gravações de som. Não entendi isso, mas agora entendo. O neto levou para o quarto, mas primeiro me deu o iPad e abriu uma galeria de fotos para me mostrar. Vi as fotos quando ele saiu. Pulei de novo e ainda estava olhando quando Brad voltou. 17 fotos. Todas tiradas de vídeos da internet. Todas de Chip Andonsky em suas várias... Pausa. Suas várias encarnações. Acho que podemos chamar assim. E uma décima oitava. Essa de Philip Hennig em frente à boate Pulse quatro anos atrás. Sem bigode, o cabelo louro e não escuro. Mais jovem do que a foto de câmera de segurança de George com o uniforme falso de entregador. Mas era ele, sim. O mesmo rosto por baixo. O mesmo rosto de raposa. Mas não o mesmo Andonsky. Não o mesmo. Brad voltou com uma garrafa e mais dois copos de geleia. O uísque do vovô. Ele disse. Make smart. Quer um pouco? Quando falei que não, ele serviu uma dose generosa em um dos copos. Bom, eu preciso de uma dose. O vovô disse que eu era gay. Terrivelmente gay. Eu falei que sim e Brad sorriu. É assim que ele começa todas as conversas sobre mim. Ele quer falar logo de uma vez. Deixar registrado. Para mostrar que não se importa. Mas claro que se importa. Ele me ama. Mas se importa. Quando falei que tinha o mesmo sentimento pela minha mãe, ele sorriu e disse que tínhamos algo em comum. Acho que temos mesmo. Ele disse que seu avô sempre se interessou pelo que chamava de segundo mundo. Histórias sobre telepatia, fantasmas, desaparecimentos estranhos, luzes no céu. Ele disse. Algumas pessoas colecionam selos. Meu avô coleciona histórias sobre o segundo mundo. Eu tinha minhas dúvidas sobre essa coisa toda até isso. Ele apontou para o iPad, onde a foto do George ainda estava na tela. George com o pacote cheio de explosivos, esperando para entrar na secretaria da escola McReed. Brad disse. Agora eu acho que poderia acreditar em qualquer coisa. De discos voadores a palhaços assassinos. Porque existe mesmo um segundo mundo. Existe porque as pessoas se recusam a acreditar que está lá. Sei que é verdade, Ralph. E você também. Foi como a coisa que matamos no Texas sobreviver pelo tempo que sobreviveu. Pedi a Brad para explicar por que o avô dele esperou tanto tempo. Apesar de já ter uma boa ideia. Ele disse que o Sr. Bell achava que era basicamente inofensivo. Uma espécie de camaleão exótico. E se não era o último da espécie, era um dos últimos. Vive da dor e do sofrimento. Talvez não uma coisa muito boa. Mas não tão diferente de larvas. Que vivem de corpos em decomposição. Ou abutres e urubus. Que vivem da carniça de animais atropelados. Os coiotes e as hienas também vivem assim. Disse Brad. São exeladores do reino animal. E nós somos muito melhores. As pessoas não reduzem a velocidade para dar uma boa olhada em acidentes na estrada. Isso também é carniça. Eu falei que eu não olhava. E virava o rosto para o outro lado. E fazia uma oração para que as pessoas envolvidas no acidente estivessem bem. Ele disse que, se era verdade, eu era uma exceção. Falou que a maioria das pessoas gosta da dor. Desde que não seja a delas. E falou. Você também não vê filmes de terror, então? Bom, eu vejo Ralph. Ouvia. Não sei se vou continuar depois disso. E claro que os filmes são faz de conta. Quando o diretor grita a corta, a garota que foi degolada pelo Jason, pelo Fred, se levanta e pega uma xícara de café. Brad disse. E tem as notícias. Para cada clipe de mortes ou desastres que o vovô e eu coletamos, há outras centenas. Talvez milhares. O pessoal da imprensa tem uma frase. Qualquer notícia é com sangue e vende. Isso porque as histórias pelas quais as pessoas mais se interessam são as de notícias ruins. As pessoas gostam dessas coisas e gostam ainda mais quando tem vídeos de celular. Sabe as imagens das câmeras de segurança gravada dentro do Pulse? Quando uma armatinha ainda estava matando as pessoas? Os vídeos tiveram milhões de visualizações. Milhões. Ele disse que o Sr. Bell achava que aquela criatura só estava fazendo o que todas as pessoas que viam as notícias faziam. Se alimentando da tragédia. Só tinha a sorte de viver mais ao fazer isso. O Sr. Bell ficou satisfeito de assistir e apreciar. Quase torcer pela criatura. Mas aí, ele viu a imagem tirada da câmera de segurança do Homem da Bomba. Ele tem aquela memória boa para rosto e sabia que tinha visto uma versão daquele rosto em algum ato de violência não muito tempo antes. Brad levou menos de uma hora para encontrar a Philip Hennigan. Encontrei o Homem da Bomba da Escola McRidge mais três vezes até agora. — Disse Brad. E me mostrou fotos do Homem de cara de raposa. Sempre diferente. Mas sempre George por baixo, fazendo três coisas diferentes. No Furacão Katrina em 2005. Nos Tornados do Illinois em 2004. E no World Trade Center em 2001. Sei que tem mais. Mas ainda não tive tempo de caçar todos. — Talvez seja um homem diferente — falei. — Ou criatura. — Eu estava pensando que, se havia duas, Rondons que aqui matamos no Texas, podia haver três. Ou quatro. Ou doze. Me lembrei de um programa que vi na PBS sobre espécies ameaçadas de extinção. Só tem sessenta rinocerontes negros no mundo. Só setenta leopardos de amor. Mas são bem mais do que três. — Não — disse Brad. — Ele parecia seguro. — É o mesmo cara. Perguntei como ele podia ter tanta certeza. O vovô fazia desenhos para a polícia. Disse ele. — Eu, às vezes, preparo escutas com ordem judicial para eles. E já botei escutas em infiltrados algumas vezes. — Sabe o que é isso? — Eu sabia, é claro. Policiais disfarçados. — Não tem mais isso de microfone por baixo da camisa. Nós usamos abotoaduras ou botões de camisa falsos atualmente. Uma vez, botei o microfone no B do logo de um boné do Boston Red Sox. Mas as escutas são só uma parte do que eu faço. Olha isso. Ele puxou a cadeira para perto da minha para podermos olhar o iPad. Ele abriu um aplicativo chamado VocacKnow. Dentro havia vários arquivos. Um tinha o título de Paul Freeman. Ele era a versão do Ondonski que noticiou o acidente de avião em 1960. Você lembra? Brad apertou o play e ouvia a voz de Freeman. Mais seca e mais clara. Brad disse que tinha limpado o áudio e removido os ruídos do fundo. Chamou isso de apurar o áudio. A voz saiu do alto-falante do iPad. Na tela, eu conseguia ver a voz. Da forma como dá para ver as ondas sonoras na parte de baixo do celular ou do tablet quando se clica no ícone do microfone para enviar uma mensagem de áudio. Brad chamou de espectrograma de impressão de voz e alega ser um avaliador certificado de impressão de voz. Ele já deu testemunho em tribunal. Você vê a força sobre a qual conversamos trabalhando aqui, Ralph. Eu vejo. Avô e neto. Um bom com retratos. O outro bom com vozes. Sem os dois, essa coisa, esse forasteiro, ainda estaria usando seus diferentes rostos e se escondendo a olhos vistos. Algumas pessoas chamariam de sorte ou de coincidência. Como escolher os números vitoriosos na loteria. Mas não acredito nisso. Não consigo e não quero. Brad botou o vídeo do desastre de avião do Freeman para repetir. Em seguida, abriu o arquivo de som de Ondonsky da reportagem da escola McReady, também para repetir. As duas vozes se sobrepuseram, deixando tudo uma falação indecifrável. E as duas formas de onda ficavam pulando uma por cima da outra. Brad tirou o som e usou o dedo para separar os dois espectrogramas. O de Freeman na metade superior do iPad e o de Ondonsky na metade inferior. Você está vendo, não está? Perguntou ele. E claro que vi. Não sei se a comparação seria aceita no tribunal. Mas os mesmos picos e vales corriam nas duas. Quase sincronizados. Havia algumas pequenas diferenças. Mas era basicamente a mesma voz. Embora as gravações tivessem sido feitas com 60 anos de diferença. Perguntei a Brad como as duas ondas podiam ser tão parecidas se Freeman e o Ondonsky estavam dizendo coisas diferentes. O rosto dele muda e o corpo muda. Mas a voz é sempre a mesma. Chama-se singularidade vocal. Ele tenta mudar. Às vezes aumenta o tom. Às vezes abaixa. Às vezes até tenta usar um pouco de sotaque. Mas não muito. Porque ele tem confiança de que as mudanças físicas são suficientes. Além das mudanças de local. Falei. É, acho que sim. Disse Brad. Tem outra coisa. Todo mundo também tem um jeito único de falar. Um ritmo que é determinado pela respiração. Olhe os picos. É Freeman enfatizando certas palavras. Olhe os vales. Onde ele respira. Agora, olhe o Ondonsky. Eram iguais, Ralph. Tem outra coisa. Disse Brad. As duas vozes estalam em certas palavras. Sempre com sons de S. Acho que, em algum momento, só Deus sabe quanto tempo atrás essa coisa falava com o seseio. Mas claro que um repórter de TV não pode ter distúrbio de fala. Ele aprendeu a corrigir encostando a língua no céu da boca. Deixando longe dos dentes. Porque é lá que o seseio acontece. É leve, mas está lá. Escuta. Ele tocou um trecho de Ondonsky na escola. A parte em que ele disse. O dispositivo explosivo talvez estivesse na secretaria. Brad perguntou se eu tinha ouvido. Pedi para ele botar de novo. Para eu ter certeza de que não era minha imaginação tentando ouvir o que Brad disse que estava lá. Não era imaginação. Ele diz. O clique dispositivo explosivo talvez clique estivesse na clique secretaria. Em seguida, ele tocou um trecho de Paul Freeman no local do desastre de 1960. Freeman disse. Ele foi arremessado da parte traseira do avião. Ainda em chamas. E eu ouvi de novo, Ralph. Os pequenos cliques em arremessado e chamas. A língua encostando no céu da boca para impedir o seseio. Brad botou um terceiro espectrograma no tablet. Era de Philip Hennigan entrevistando o jovem da pousse. O garoto com rímel borrado nas bochechas. Não ouviu o jovem porque Brad apagou a voz dele junto com os outros ruídos de fundo. Como sirenes e gente falando. Era só Hennigan. Só George. E ele poderia estar ali na sala com a gente. Como estava lá dentro, Rodney? E como você escapou? Brad repetiu o áudio três vezes. Os picos e vales no espectrograma encaixavam nos que ainda estavam se repetindo acima. De Freeman, de Ondonsky. Essa era a parte técnica, Ralph. E compreendi a importância. Mas o que realmente me afetou, o que me deu arrepios, foram os pequenos cliques. Um leve em como estava, mas outro bem mais claro em escapou. Que devia ser mais difícil de uma pessoa com seseio dominar. Brad me perguntou se eu estava satisfeita e eu disse que sim. Ninguém que não tenha passado pelo que nós passamos ficaria. Mas eu fiquei. Ele não é como nosso forasteiro, que precisava hibernar durante as transformações e não podia ser visto em vídeo. Mas é um primo de primeiro ou segundo grau daquela coisa. Tem tanto sobre essas criaturas que a gente não sabe e acho que nunca vai saber. Preciso parar agora, Ralph. Não comi nada hoje além de um bagel e um sanduíche de frango. E se não comer uma coisa logo, acho que vou desmaiar. Volto depois. 15. Holly pede uma pizza verde pequena e uma coca grande na Domino's. Quando o jovem entregador chega, ela dá a gorjeta de acordo com a regra de Bill Rogers. 10% da conta se o serviço é regular. O dobro de 10% se é bom. O jovem é eficiente e ela dá a gorjeta completa. Ela se senta à mesinha junto à janela, comendo e vendo o crepúsculo chegar ao estacionamento do Embassi Suites. Uma árvore de Natal está piscando lá embaixo. Mas Holly nunca teve menos espírito natalino na vida. Hoje, a coisa que ela está investigando era só fotos em uma tela de TV e espectrogramas em um iPad. Amanhã, se tudo for como ela espera que seja, ela tem esperança de Holly, ela vai ficar cara a cara com ela. Vai ser assustador. Precisa ser feito. Ela não tem escolha. Dan Bell está velho demais. E Brad Bell tem medo demais. Ele se recusou abertamente, mesmo depois que Holly explicou que o que ela planejava fazer em Pittsburgh não tinha como oferecer risco a ele. Você não sabe, disse Brad. A coisa pode ser telepata. Já estive cara a cara com uma, respondeu Holly. Se fosse telepata, Brad, eu estaria morta e a criatura ainda viva. Eu não vou, disse Brad. Os lábios dele estavam tremendo. Meu avô precisa de mim. Ele tem coração ruim. Você não tem amigos? Ela tem, claro. Mas Ralph está em Bahamas. E quanto a Jerome, não. Não mesmo. A parte do plano em desenvolvimento que vai se passar em Pittsburgh não deve ser perigosa. Mas Jerome não ficaria satisfeito só de participar dessa parte. Ele ia querer participar de tudo. E isso seria perigoso. Tem Pete. Mas seu parceiro tem imaginação quase zero. Ele faria. Mas trataria a coisa toda como piada. E se tem uma coisa que Chipiondonski não é, essa coisa é piada. Dumbbell talvez tivesse enfrentado o transmofo quando mais jovem. Mas naquela época ele ficou satisfeito em ver, fascinado, quando ele aparecia de tempos em tempos. Onde está o óleo dos desastres? Agora não está mais querendo viver só de resultados de tragédias, engolindo dor e sofrimento antes que o sangue seque. Desta vez, ele gerou a carnificina. E se conseguir uma vez sem consequências, vai repetir. Na próxima vez, a contagem de mortos pode ser bem maior. E ela não vai permitir isso. Ela abre o notebook na escrivaninha ridícula do quarto e encontra o e-mail de Brad Pell que estava esperando. O que você pediu segue em anexo. Use o material com sabedoria e nos deixe fora disso. Nós fizemos o que podemos. Bom, Holly pensa. Não exatamente. Ela faz o download do anexo e liga para o telefone de Dumbbell. Espera que Brad atenda novamente. Mas é o avô. Parecendo relativamente rejuvenescido. Não há nada como um cochilo para um efeito assim. Holly descansa sempre que pode. Mas atualmente as oportunidades não surgem com a frequência que ela gostaria. Dan, é a Holly. Posso fazer mais uma pergunta? Manda. Como ele vai de emprego a outro sem ser descoberto? Principalmente na era das redes sociais. Não entendo isso. Por alguns segundos só tem um som da respiração pesada. Com assistência do oxigênio. E ele diz. Nós conversamos sobre isso. Brad e eu. Não sabemos como ele faz o que faz há anos. Mas sabemos algumas coisas. Ele... Espera. Brad que é a porcaria do telefone. Tem uma conversinha rápida ao fundo que ela não entende. Mas Holly percebe a essência. Ele não gosta que passem por cima dele. De repente ela fica impaciente com os dois. Foi um longo dia. Brad coloca o telefone no viva voz. Hã? Ah, tudo bem. Boa ideia. Eu acho que ele estava fazendo no rádio também. Grita Dan. Parece que ele pensa que está se comunicando por latas e um barbante. Holly faz uma careta e afasta o aparelho do ouvido. Vovô. Não precisa falar tão alto. Dan baixa a voz. Mas só um pouco. No rádio, Holly. Antes mesmo de a TV existir. E antes de haver rádio. Ele talvez estivesse cobrindo o derramamento de sangue nos jornais. Só Deus sabe há quanto tempo está vivo. Ele fez bons testes. Diz Brad. E deve ter uma série de referências. Talvez esse outro aspecto, o que você chama de George, tenha escrito algumas delas. Como o que você chama de Ondons que escreveu para George. Entende? Holly entende mais ou menos. Faz com que ela pense em uma piada que Bill contou uma vez. sobre corretores presos em uma ilha deserta que ficam ricos negociando a roupa dos outros. A única coisa que temos certeza é que eles se enfiam em todos os mercados novos. Diz Brad. Não entendi. Diz Holly. Me deixa falar a droga. Diz Dan. Eu entendo tão bem quanto você e Bradley. Não sou burro. Brad suspira. Viver com Dumbbell não deve ser nada fácil. Holly pensa. Por outro lado, viver com Brad Bell também não deve ser nenhum paraíso. É assim que personalidades do rádio e repórteres de TV sobem na carreira. Diz o velho. Os mercados grandes sempre têm pelo menos uma TV local. Não afiliada. Elas costumam fazer reportagens locais. Tudo desde inauguração de uma ponte a eventos beneficientes e reuniões de conselho. Esse cara entra no ar lá. Cumpre alguns meses e se candidata a uma das estações grandes. Brad se entromete. Inclusive com vídeos de testes e referências. Funciona porque sempre tem uma rotatividade nas estações grandes. Gente que sobe, gente que desce, gente que sai. E ele vai se enfiando. A coisa. Diz o homem mais velho. A coisa vai se enfiando. Ele começa a tossir. Vovô, toma um dos comprimidos. Meu Deus. Você pode parar de ser uma velha? Félix e Oscar. Um gritando com o outro por cima da diferença de gerações. Pensa Holly. Pode ser um bom programa de TV. Mas quando o assunto é obter informações, é um cocô. Dan, Brad, vocês podem parar. Implicar é a palavra que vem à mente. Mas Holly não conseguiu falar. Apesar de estar quase. Parar de discussão por um minuto. Eles ficam abençoadamente em silêncio. Entendo o que vocês estão dizendo. E faz sentido, na verdade. Mas e o histórico de trabalho? Onde ele estudou jornalismo? Não questionam? Não fazem perguntas? Ele deve dizer que ficou parado um tempo e decidiu voltar. Diz Dan com rispidez. Mas nós não sabemos de verdade. Diz Brad. Ele também parece irritado. Ou por não poder responder a pergunta de Holly como ela quer. Ou ele. Ou por que está irritado por ter sido chamado de velha. Olha. Teve um garoto no Colorado que se passou por médico por quase 4 anos. Receitou remédios. Fez cirurgias. Talvez você tenha lido sobre isso. Ele tinha 17 anos. E fingia ter 25. Não tinha diploma universitário de nada. Menos ainda de medicina. Se conseguiu passar pelas frestas. Esse forasteiro também consegue. Acabou. Perguntou Dan. Acabei vovô. E suspira. Que bom. Porque eu tenho uma pergunta. Você vai se encontrar com ele, Holly. Vou. Além das fotos, Brad incluiu uma captura de tela do espectrograma de Freeman, Ondonsky e Filipe Hennica. Também conhecido como George da Bomba. Aos olhos de Holly, os três são idênticos. Quando? Espero que amanhã. E gostaria que vocês dois não comentassem nada sobre isso, por favor. Vocês podem fazer isso? Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos, diz Brad. Claro que vamos. Não vamos, vovô. Desde que você nos conte o que vai acontecer, diz Dan. Se você puder, claro. Eu era policial, Holly. E Brad trabalha com a polícia. Acho que não precisamos nem dizer que encontrar com ele pode ser perigoso. Vai ser perigoso. Eu sei, diz Holly com voz baixa. Eu trabalho com um ex-policial. E trabalhei com outro melhor ainda antes dele, ela pensa. Você vai tomar cuidado? Vou tentar, diz Holly. Mas ela sabe que sempre chega um ponto em que você quer parar de tomar cuidado. Jerome falou sobre um pássaro que carregava o mal como um vírus. Todo imundo. Cinza gelo, ele disse. Se você queria pegá-lo e tosser seu pescoço maldito, chegava uma hora em que tinha que parar de tomar cuidado. Ela acha que não vai ser no dia seguinte. Mas vai ser em breve. Em breve. Dezesseis. Algumas semanas antes de morrer, Gil Rodgers fez um novo testamento e deixou a casa na Harper Road para os pais de Jerome e Barbara Robson. Pensando que eles poderiam vendê-la para pagar a faculdade de Barbara. Jerome tem bolsa em Harvard, mas é parcial. E Rodgers achou que pagar o restante das mensalidades acabaria com as economias da família. Eles provavelmente vão ter que vender a casa, mas ainda não fizeram isso. E Jerome a está usando para trabalhar no livro sobre seu tataravô, Alton Robson, também conhecido como Coruja Preta. Ele está trabalhando naquela noite, quando Barbara entra e pergunta a Jerome se está interrompendo. Ele diz que precisa de uma pausa. Eles vão para a cozinha e pegam cocas na geladeira, onde Rodgers costumava guardar seus suprimentos de cerveja Rollin Rock. Onde ela está? Pergunta a Bárbara. Jerome suspira. Nada de como está seu livro, Jay. Nada de encontrou aquele labrador chocolate, Jay. E encontrei, aliás, são e salvo. Que bom! E como está o livro, Jay? Cheguei na página 93, diz ele, e passa a mão pelo cabelo. Estou voando. Que bom também. Agora onde ela está? Jerome pega o celular no bolso, liga e clica no aplicativo chamado Web Watcher. Veja você mesma. Bárbara observa a tela. No aeroporto de Portland? Portland, Maine? O que ela foi fazer lá? Por que você não liga e pergunta? Diz Jerome. É só dizer. Jerome enfiou um rastreador escondido no seu celular, Holly Berry. Por que nos preocupamos com você? Então, o que você está fazendo? Conta logo, garota. Acha que ela gostaria disso? Nem brinca, diz Bárbara. Ela ficaria super furiosa. E isso seria ruim. Mas ela também ficaria magoada. E isso seria pior. Além do mais, nós sabemos qual é o assunto. Não sabemos? Jerome tinha sugerido, só sugerido, que Bárbara podia espiar o histórico do computador da casa de Holly quando fosse lá buscar os filmes para o trabalho da escola. Isso se a senha de Holly fosse a mesma que ela usava no trabalho, claro. No fim das contas, era a mesma. E apesar de Bárbara se sentir péssima e sorrateira por olhar o histórico de buscas da amiga, foi o que ela fez. Porque Holly não era a mesma depois da viagem ao Texas, onde ela quase foi morta por um policial fora de si chamado Jackie Hoskins. Havia bem mais coisa na história do que a quase morte dela naquele dia, mas Holly se recusava a falar sobre o que tinha acontecido. E no começo pareceu tudo bem, porque aos poucos aquela expressão de assombro foi sumindo dos olhos dela. Ela voltou ao normal. Ao menos ao normal de Holly. Mas agora ela tinha ido fazer uma coisa da qual se recusar a falar. Por isso, Jerome decidiu rastrear a localização de Holly com o aplicativo Web Watcher. E por isso Bárbara olhou o histórico de buscas. E Holly, como a alma confiante que era, ao menos quando se tratava dos amigos, não tinha pagado nada. Bárbara descobriu que Holly tinha visto muitos trailers de filmes que seriam lançados. Tinha visitado os sites do Rotten Tomatoes e do Roofstone Post e tinha entrado várias vezes em um site de encontros chamado Corações e Amigos. Quem poderia imaginar? Mas muitas das buscas recentes tinham a ver com um ataque terrorista à bomba na Albert MacRidge's Secondary School. Também havia buscas sobre Chip Yondonsky, um repórter de TV da WPN de Pittsburgh, sobre um lugar chamado Closons Dining, Pierre, Pensilvânia, e alguém chamado Fred Finkel, que era um câmera da WPN. Bárbara levou isso tudo para Jerome e perguntou se ele achava que Holly poderia estar à beira de algum colapso maluco. Talvez deflagrado pela bomba da escola MacRidge. Pode ser que ela esteja tendo lembranças de quando a prima foi explodida pelo Brady Hestifield. Com base nas buscas dela, passou mesmo pela cabeça de Jerome que Holly tinha farejado outro homem mal. Mas havia outra coisa que parecia igualmente plausível, ao menos para ele. Corações e amigos, diz ele para a irmã agora. O que tem? Não passou pela sua cabeça que Holly possa estar... Fica calma. Indo ficar com alguém? Bárbara olha para ele com a boca aberta. Quase ri, mas se controla. O que ela diz é... Hum... O que isso quer dizer? Diz Jerome. Me dá uma ajuda aqui. Você teve alguns momentos só de meninas com ela? Que coisa mais machista, Jay. Ele ignora isso. Ela tem alguma amizade do sexo masculino? Agora? Já teve? Bárbara pensa com cuidado. Quer saber? Acho que não. Acho que talvez ela ainda seja virgem. E você, Bi? Essa é a pergunta que pula na mesma hora na cabeça de Jerome. Mas algumas perguntas não devem ser feitas a garotas de 18 anos pelos irmãos mais velhos. Ela não é gay nem nada. Diz Bárbara rapidamente. Ela não perde um filme de Josh Brolin. E quando viu aquele filme idiota de tubarão os dois anos atrás, até gemeu quando viu Jason Statham sem camisa. Você acha mesmo que ela iria até o Maine só para um encontro? A história se complica. Diz ele, olhando no celular. Ela não está no aeroporto. Se a gente der um zoom, vai ver que ela está no Embassy Suites. Deve estar tomando champanhe com o cara que gosta de Frozen Daiquiri. Comédias românticas e passeios ao luar. Bárbara finge que vai dar um soco na cara dele. Mas abre a mão no último segundo. Quer saber? Diz Jerome. Acho melhor a gente deixar isso para lá. É mesmo? Eu acho que sim. Temos que lembrar que ela sobreviveu ao Brady Hastefield duas vezes. E também superou o que aconteceu no Texas. Ela é meio trêmula na superfície. Mas lá no fundo, dura como o aço. Nisso você acertou. Diz Bárbara. Olhar o histórico do navegador dela fez eu me sentir mal. Isso faz com que me sinta mal. Diz ele e bate no ponto que está piscando na tela do celular em cima do Embassy Suites. Vou dormir e pensar nisso amanhã. Mas se ainda estiver com essa sensação, vou apagar o aplicativo. Ela é uma mulher. Corajosa. E solitária também. E a mãe dela é uma bruxa. Acrescenta a Bárbara. Jerome não discorda. Talvez a gente devesse deixar ela em paz. Deixar que resolva seja lá o que for. Talvez. Mas Bárbara não parece muito feliz com isso. Jerome se inclina para a frente. Mas tenho uma certeza, Barb. Ela nunca vai descobrir que a gente rastreou o paradeiro dela. Vai? Nunca. Diz Bárbara. Nem que eu leio o histórico de busca dela. Que bom. Isto está combinado. Agora posso voltar ao trabalho? Quero escrever mais duas páginas antes de encerrar por hoje. Dezessete. Holly não está nem perto de parar. Na verdade, está prestes a começar com o verdadeiro trabalho da noite. Ela pensa em ficar de joelhos para rezar mais um pouco primeiro. Mas decide que seria procrastinação. Depois lembra-se mesmo de que Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Além do trabalho como repórter, Chipiondonski cobre fraudes contra o consumidor em um segmento bissemanal chamado Chipping Alerta. Tem página própria na internet. E as pessoas que se sentem lesadas podem ligar para um número gratuito. A linha funciona 24 horas e a página anuncia que todas as chamadas serão confidenciais. Holly respira fundo e faz a ligação. Toca só uma vez. Chipping Alerta. A mulher responde de uma forma tranquila e sem excitação. Holly tem certeza de que ela tem um roteiro cheio de possíveis variações de saudações na tela à frente. Sinto muito, senhora. Mas Chip já foi embora para casa ou está trabalhando na rua. Posso anotar seu contato e passar para ele? Alguma informação sobre a natureza de sua reclamação de fraude contra o consumidor também seria útil. Não é exatamente uma reclamação de fraude contra o consumidor, diz ela. Mas é sobre consumo. Você pode dizer isso para ele, por favor? Senhora? Mônica está intrigada. Preciso falar com ele hoje, antes das nove da noite. Diga que é sobre Paul Freeman e o acidente de avião. Anotou isso? Sim, senhora. Holly escuta o barulho da mulher digitando. Diz que também é sobre David Van Pelt, de Dallas, e Jim Avery, de Detroit. Diz para ele, e essa parte é muito importante, que é sobre Philip Hennigan e a Boate Pulse. Isso tira Mônica de seu estado tranquilo. Não foi lá que aquele homem a tirou? Foi, diz Holly. Diz para ele ligar até às nove. Senão vou levar minhas informações para outro lugar. E não se esqueça de dizer que não é sobre consumidores. É sobre consumo. Ele vai saber o que significa. Senhora, eu posso passar a mensagem, mas não posso garantir. Se você passar a mensagem, ele vai ligar. Diz Holly e espera estar certa. Por que ela não tem o plano B? Preciso das suas informações de contato, senhora. Você tem meu número na sua tela. Diz Holly. Vou esperar a ligação do senhor Ondonsky para dizer meu nome. Tenha uma boa noite. Holly desliga, limpa o suor da testa e verifica o Fitbit. Batimentos cardíacos em 89. Não está ruim. Houve uma época em que uma ligação como essa faria seu coração disparar a 150. Ela olha para o relógio. 15 para a E7. Ela tira o livro da bolsa de viagem e guarda logo em seguida. Está tensa demais para ler. Então anda. Às 15 para as 8. Ela está no banheiro sem blusa, lavando as axilas. Ela não usa desodorante. O cloridróxido de alumínio, em teoria, é seguro. Mas Holly tem suas dúvidas. Quando o celular toca? Ela respira fundo duas vezes. Faz uma breve oração. Deus, me ajuda a não estragar tudo. E atende. 18. A tela do celular dela mostra número desconhecido. Holly não está surpresa. Ele está ligando do telefone particular. Ou talvez de um número falso de aplicativo. Aqui é Chipiondonsky. Com quem estou falando? A voz é suave, simpática e controlada. Voz de um repórter veterano. Meu nome é Holly. Isso é tudo que você precisa saber agora. Ela acha que está indo bem até ali. Ela clica no Fitbit. Os batimentos estão em 98. Qual é o assunto, Holly? Interessado. Aberta a confidências. Não é o mesmo homem que fez a reportagem do horror sanguinário no município de Pineyboro. É o Chip em alerta. Querendo saber como o cara que pavimentou a entrada de sua casa cobrou uma facada. Ou quantos quilowatts a mais a companhia elétrica cobrou de você. Acho que você sabe, diz ela. Mas vamos ter certeza. Vou te enviar umas fotos. Me dê seu e-mail. Se você der uma olhada na página do Chip em alerta, Holly, você vai encontrar. Seu e-mail pessoal. Por que você não vai querer que mais ninguém veja isso? Acredite em mim. Não vai mesmo. Há uma pausa tão longa que Holly pensa que o perdeu. Mas ele dá o endereço. Ela anota em uma folha de papel de carta do Embassy Suites. Vou enviar agora mesmo. Preste muita atenção à análise espectrográfica e à foto de Philip Henniger. Me liga em 15 minutos. Holly, isso é muito incomum. Você é muito incomum, Sr. Ondonsky. Não é? Me liga em 15 minutos. Se não, vou levar o que sei a público. O relógio começa a contar assim que meu e-mail foi enviado. Holly. Ela desliga. Larga o telefone no tapete e se inclina. A cabeça entre os joelhos e o rosto nas mãos. Não desmaie. Ela diz para si mesma. Não desmaie, droga. Quando se sente bem novamente, tão bem quanto possível, considerando as circunstâncias estressantes, ela abre o notebook e envia o material que Brad Bell lhe deu. Não se dá ao trabalho de acrescentar uma mensagem. As fotos são a mensagem. E espera. 11 minutos depois, o celular toca. Ela pega na mesma hora. Mas deixa tocar quatro vezes antes de atender a ligação. Ele nem diz um oi. Isso não prova nada. Ainda é o tom perfeitamente modulado da personalidade veterana da TV. Mas toda a afabilidade sumiu. Você sabe disso, não sabe? Espere até as pessoas compararem a foto de você com o Philip Hennigan. Com a foto em que você está parado na frente da escola com aquele pacote nas mãos. O bigode falso não vai enganar ninguém. Espere até compararem o espectrograma da voz de Philip Hennigan com o espectrograma da voz de Shippe Ondonski. Diz Holly. A quem você está se referindo, Holly? A polícia? Eles ririam da sua cara até você sair correndo da delegacia. Ah, não. A polícia não. Posso fazer ainda melhor. Se o TMZ não estiver interessado, o Gossip Gluton vai estar. Ou o Gawker. Ou o Deep Dive. Ou o Drude Report. Eles sempre estão interessados em coisas estranhas. Na TV tem o Inside Edition e o Celeb. Mas sabe quem o procuraria primeiro? Silêncio do outro lado da linha. Mas ela pode ouvi-lo respirar. A criatura respirar. O Inside viu. Diz ela. Eles comentaram sobre a notícia do Night Flyer por mais de um ano. Do Slenderman por dois. Espremeram tudo o que dava desses casos. Ainda tem uma circulação de mais de 3 milhões de exemplares e vão adorar isso. Ninguém acredita naquela merda. Não é verdade e os dois sabem disso. Vão acreditar porque é verdade. Tenho muitas informações, senhor Ondonsky. O que acredito que seus repórteres chamam de base. E se sair, quando sair, as pessoas vão começar a remexer nos seus passados. Em todos os seus passados. Seu disfarce não vai só se desfazer. Vai explodir. Como a bomba que você plantou para matar aquelas crianças. Ela pensa. Nada. Holly morde os dedos e espera. É difícil, mas ela consegue. Ele acaba perguntando. Onde você conseguiu essas fotos? Quem deu para você e como você encontrou essa pessoa? Holly sabia que ele perguntaria e sabe que tem que dizer alguma coisa. Um homem que está atrás de você tem muito tempo. Você não o conhece e nunca vai encontrá-lo. Mas também não precisa se preocupar com ele. Já está muito velho. Você tem que se preocupar é comigo. A outra pausa longa. Agora, um dos dedos de Holly está sangrando. Finalmente, chega a pergunta que ela estava esperando. O que você quer? Conto amanhã. Você vai me encontrar ao meio-dia. Eu tenho um compromisso. Cancela. Ordenou a mulher que antes passava pela vida com a cabeça baixa e os ombros encolhidos. Esse é seu compromisso agora. E acho que você não vai querer furar. Onde? Holly está pronta para isso. Ela pesquisou. Na praça de alimentação do Morroville Mall. Fica a menos de 25 quilômetros da emissora onde você trabalha. E deve ser conveniente para você e seguro para mim. Valsa, Barrows. Olha ao redor e você vai me ver. Estarei com uma jaqueta marrom de couro aberta e um suéter rosa de cola alta por baixo. Vou estar com uma fatia de pizza e café num copo da Starbucks. Se você não estiver lá até meu dia e cinco, vou embora e vou começar a vender minhas mercadorias. Você é doida e ninguém vai acreditar em você. Ele não parece confiante, mas também não parece com medo. Parece com raiva. Tudo bem, Holly pensa. Posso trabalhar com a raiva. Quem você está tentando convencer, senhor Ondonsky? A mim ou a si mesmo? Você é uma peça, moça, sabia? Vai ter um amigo meu de olho, diz ela. Não é verdade. Mas o Ondonsky não tem como saber. Ele não sabe qual é o assunto. Não se preocupe com isso. Mas vai estar de olho em mim. Ela faz uma pausa. E em você? O que você quer? Pergunta ele de novo. Amanhã. Responde ela e encerra a ligação. Mais tarde, depois de planejar o voo para Pittsburgh na manhã seguinte, ela se deita na cama, só sendo para dormir, mas sem muitas esperanças. Ela se pergunta como fez quando concebeu o plano se realmente precisa se encontrar com ele cara a cara. Ela acha que sim. Acha que o convenceu que está com ele no papo. Como um bio diria. Agora, ela tem que olhar nos olhos dele e lhe dar esperança. Tem que convencê-lo de que está disposta a entrar num acordo. E que tipo de acordo? Sua primeira ideia louca é dizer que quer ser como ele. Que quer viver. Talvez não para sempre. Isso parece muito extremo. Mas por centenas de anos. Ele acreditaria nisso ou acharia que ela está o enganando. Arriscado demais. Dinheiro, então. Tem que ser. Nisso ele vai acreditar. Pouco depois da meia-noite, Holly finalmente adormece. Ela sonha com uma caverna no Texas. Sonha com uma coisa que parecia um homem até ela bater nele com uma meia cheia de bilha e a cabeça cair como a fachada falsa que era. Ela chora durante o sono. Foi. 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 Amém.